Fala meus amigos, Ferzinho e Pepe Bom, estamos voltando aqui na no afloramento de quartos que eu achei, né? Agora estamos com umas ferramentinhas aqui Só lembrando que é um lugar inóspito, sem vida alguma Aqui não tem vida, só tem mineral urubu Se é que dá pra chamar urubu de vida, né? Eles comem as vidas Bom, mas vamos É longe, hein? Pensa o que? Vamos indo Olha como é que está o caminho aqui Não se enganem com aquelas casas lá Aquelas casas lá sempre estiveram ali, viu? Então a gente já vem já Galera, vamos começar aqui a a pegação Hoje trouxemos ferramentas Olha, as cabecinhas Hoje trouxemos ferramentas meus amigos É... E aí Em... Olha a face Facetadão Isso aqui devia ser lindo Olha a qualidade Vamos tirar mais Olha a belezura Olha Sabe o que acontece? Às vezes isso aqui pode ser confundido Com águas marinhas brancas Pela cor, né? Mas não é águas marinhas brancas, é um cristal Olha Isso aqui, olha Cristalino, cristalino, cristalino Tem mais uma aqui, olha Um dessas pecinhas eu estou guardando, tá gente? Parece que você acha um bem fundo Olha Quando você tira Olha Um micro-mundo Olha isso aqui, olha Seria um diamante? Não, né? Não seria um diamante E esse aqui Vai se formando um micro-mundo dos cristais, né? E vamos continuar as buscas aqui Olha Tem muita coisa no afloramento aqui Olha, galera Tentar tirar um aqui, olha Para vocês Parece ser bom Está bem a flor da terra Vai cavucando assim aqui do lado Eu estou com uma chave de fenda, está vendo? Vai cavucando aqui do lado Abrindo um pouquinho a terra Dá uma assopradinha, olha Aí você vai por baixo, olha Sai facinho Não é que parece ser bom mesmo? Olha Vamos ver se vai estar focando aí Olha Era um cristalzão, está vendo as faces? Muito show de bola, né? Agora Digo eu Dá um pequenininho aqui, olha Bonitinho Guarda lá Agora eu vou falar um negócio para vocês Eu acho que isso aqui não é um afloramento, viu? Estou com as minhas desconfianças Porque Eu baixei um pouco aqui a cavada Não tem nada Ou a máquina que tirou tudo isso aqui Já levou embora, né? Bom Mas, olha O que importa é que tem bastante aqui Eu vou procurar mais Tudo que eu puder levar para casa hoje Eu vou levar Eu vou levar